Bem-vindo, internauta! Esse é o Passe Super FC. Aqui, semanalmente, você tem entrada garantida no esporte mineiro. Enquanto o Cruzeiro sonha em fechar a sexta rodada do Campeonato Brasileiro na liderança, o Atlético quer vencer na estreia de Ronaldinho Gaúcho na Arena Independência. E vamos com o Galo. A derrota para o São Paulo fez com que o Atlético perdesse o segundo posto da Série A, justamente para o rival Cruzeiro. No duelo deste sábado, diante do Náutico, acontecerá o inédito encontro de Gaúcho com a torcida atleticana no Horto. Para o jogador, o mais importante é ele se sentir bem e ajudar o Galo a continuar subindo na tabela de classificação. Veja! Estou muito feliz aqui, mais feliz ainda por poder jogar pela primeira vez diante da minha torcida, da minha nova torcida. Então, muito motivado. Desde o começo da semana a gente sabe que o estádio vai estar cheio. E isso é tudo que o jogador quer. Estádio cheio, jogando dentro de casa. A equipe num momento muito bom entre os primeiros colocados. Então, a gente sabe que começamos bem e temos que dar continuidade. E, Atleticano, o Galo não consegue assumir a ponta do Campeonato Brasileiro nessa rodada, independente de qualquer resultado. Já que os dois que estão à frente, Vasco e Cruzeiro, se enfrentam neste sábado também, hein? Agora com a Raposa. Se uma vitória diante do Vasco basta para assumir o posto de melhor time da competição até o momento, o técnico Celso Rotti deverá povoar novamente o meio campo da equipe. Contra o Figueirense, o time fez uma apresentação abaixo da crítica no primeiro tempo. Na ocasião, o Cruzeiro entrou com um esquema tático mais agressivo e escancarou os problemas defensivos. Em entrevista coletiva, Rotti assumiu que ainda não conseguiu definir a equipe ideal para este sábado. Veja. Nós iniciamos com uma formação contra o Figueirense, mudamos durante o jogo, e tem sido assim o nosso histórico no campeonato, né? Então ainda nós estamos procurando aquilo que nós achamos que deve ter uma sequência. A minha expectativa é que isso aconteça rápido. Até lá, todas as especulações são válidas, né? Então, eu acho que é interessante isso para vocês, pelo menos o que vocês disserem não está errado. Pode acontecer dentro do que vocês viram aqui, né? Também não vamos fazer nenhuma especulação que a gente não colocou em campo para treinar. Então, eu acho que dentro disso aí é válido. Nós temos já o time definido e encaminhado, os jogadores já sabem quem vai jogar. E, Cruzeirense, você pode ficar um pouco mais aliviado, já que Juninho Pernambucano, uma das grandes estrelas do Vasco, não entrará em campo, hein? Confira a quinta rodada e a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco lidera com 13 pontos ganhos. O Cruzeiro, com 11, é o segundo. Atlético, na terceira posição, está com 10 pontos. O Botafogo encerra o G4 com 9. E na zona de rebaixamento, o Santos, com 3 pontos, está na 17ª posição, seguidos de Palmeiras e Atlético Goianiense, que somam apenas 2. Corinthians, com apenas 1 ponto ganho, é o lanterna da competição. E a sexta rodada abre com Cruzeiro e Vasco da Gama, o jogo em São Januário. Portuguesa e São Paulo se enfrentam às 18h30, lá no Canindé. Fechando o sábado, Atlético e Náutico se enfrentam no Independência. Abrindo o domingo, Corinthians e Palmeiras fazem o Clássico Paulista no Pacaembu. Grêmio e Flamengo também se enfrentam lá no Olímpico. Figueirense e Bahia, no Orlando Scapelli. Botafogo e Ponte Preta abrem a rodada das 18h30. Santos e Curitiba se enfrentam na Vila Belmiro. Esporte Recife e Internacional na Ilha do Retiro. Encerrando a rodada, Atlético Goianiense pega o Fluminense lá no Serra Dourada. E para você ter a entrada definitiva no nosso mundo esportivo, acompanhe o superfc.com.br. Lá você encontra todas as informações de sua modalidade preferida, além da cobertura completa do Campeonato Brasileiro da Série A. Lembre-se que você está convidado a participar conosco na próxima segunda-feira, às 16h, do esporte.com, a mesa redonda online dedicada exclusivamente ao futebol mineiro. Um grande abraço e até lá! E aí Um grande abraço e até lá!